Eu que já havia desistido de me apaixonar Voltei atrás e outra vez vou arriscar meu coração Já perdi o medo que eu tinha de qualquer olhar Livre das sequelas que ficaram de outra paixão Hoje o meu corpo é muito mais seguro Todo aberto para ver o mar Peito calejado, coração maduro Sem medo de me entregar Que a felicidade seja o destino De esse barco me levar Tô procurando um grande amor Pra minha vida E que não venha com sabor de despedida Tô procurando um grande amor Amor que venha pra ficar Que seja eterno E eterno como o céu e o mar Hoje o meu corpo é muito mais seguro Todo aberto para ver o mar Peito calejado, coração maduro Sem medo de me entregar Que a felicidade Que a felicidade seja o destino 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 E eterno como o céu e o mar Que a felicidade seja o destino Que a felicidade seja o destino